Amigos, o Grêmio coloca hoje em disputa a sua invencibilidade na temporada. É, exatamente poucas pessoas se dão conta de que o Grêmio não perdeu este ano qualquer decisão. De todas as decisões que o Grêmio disputou, ele participou com vitória, com classificação, com êxito. Então, contra o Santos hoje, ele coloca em jogo esta classificação, esta invencibilidade. Vamos tratar deste assunto imediatamente. Mas antes, se eu preciso te fazer um pedido, dá um like, ativa o sininho, vem pra cá, traga a tua opinião. Compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Bem, hoje Grêmio e Santos, ou Santos e Grêmio, pela ordem, pelo mando de campo, fazem o jogo da melhor de duas a eliminatória, para ver quem segue na Copa Libertadores da América da atual temporada. O primeiro jogo, como sabemos, um empate em 1x1. 0x0 classifica o Santos, 1x1 pênalti, 2x2 para cima classifica o Grêmio e vitória simples de um ou de outro. É evidente que o vitorioso será o classificado. Então, o Grêmio vai para este jogo, mas com um bom retrospecto, melhor que o do Santos. Aliás, em São Paulo, como o Grêmio, só tem este retrospecto, o Palmeiras, de estar invicto em jogos eliminatórios na presente temporada. O Santos não. O Santos já foi eliminado no Campeonato Paulista, por exemplo. Só pra ficar neste aí. Vamos então para as questões do Grêmio nos jogos decisivos e eliminatórios. O Grêmio, campeão gaúcho, jogos eliminatórios, venceu na disputa direta com o Caxias. Copa do Brasil vem eliminando todo mundo. Copa Libertadores, repete. Então, o Grêmio está nesta condição, na Copa do Brasil e na Libertadores, para manter esta invencibilidade. E é difícil manter a invencibilidade. Olha que chegar na Copa do Brasil, ou na Libertadores da América, até uma fase semifinal é muito difícil. Precisa ser grande, precisa ter uma boa equipe, precisa estar bem orientada, precisa estar bem preparada. Ah, precisa ter sorte. Claro que precisa ter sorte. Mas são muitos jogos para vencer todas as etapas somente com sorte. Não. Tem qualidade, sim. Claro que o Renato comete as suas teimosias e ele conseguiu driblar as dificuldades com essas teimosias. Há um momento que, olha, chega de teimar. Papai do céu avisa. Teimou demais, agora vai ficar para trás. Então, a esperança dos gremistas é que o Renato hoje não teime. E ele seja lógico na definição do Grêmio. Que ele vá para a lógica da definição da vitória. Com a formação de uma equipe que possa oferecer, sem sobressaltos, esta classificação e elimine o Santos. Sabemos que o Santos também tem problemas. Tem problemas jogadores com Covid, jogador expulso. O Grêmio não. O Grêmio com os seus jogadores que vêm em recuperação. Seria o Jean-Pierre. Este é uma perda considerável. Somando todos os desfaltos do Santos, não dá o Jean-Pierre. Isto é importante ressaltar. Mas, bem organizado, bem definido, bem planejado para o jogo, o Renato pode, sim, fazer com que o Grêmio mantenha esta invencibilidade da temporada. E por estar invicto em jogos eliminatórios na temporada, é que o Renato merece um crédito do torcedor, merece-se o crédito da imprensa e o respeito dos adversários. Na hora em que chega para esta disputa com o Santos, que sabemos, na Vila Belmiro, é uma equipe muito perigosa, independente da situação que viva. Porque o Santos também tem os seus problemas administrativos terríveis, financeiros. Os jogadores estavam recebendo atrasados aí até a semana passada. Esta semana a gente até nem sabe qual é a situação do jogador do Santos. Kuka andou doente. Então, muitos problemas extra-campo enfrentou o Santos. Agora, chegou a hora de definir. Hoje, não há razão para explicação. Hoje, explicação não justifica resultado. Hoje, é dia de vencer, de passar para a próxima etapa da Copa Libertadores. E quem passar, e quem passar, terá, sim, realizado um grande feito. O Grêmio está mais nessa parada aí, pela própria invencibilidade que mantém na temporada. Um abraço. E aí